Música Prefeitos de várias regiões do país participaram hoje em Brasília do anúncio da liberação de recursos para a construção de quadras esportivas e compra de ônibus e carteiras escolares. A cerimônia terminou há pouco com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Daniela Almeida acompanhou a solenidade e tem as informações. Daniela? Malu, entre esses prefeitos, cerca de 500 compareceram a essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, está João Carlos Gediel, que é prefeito de Quaraí, no Rio Grande do Sul. O município dele foi beneficiado com ônibus escolares, alguns até adaptados a pessoas, alunos com deficiência. Prefeito, como o senhor viu o anúncio dessas medidas para o seu município? Olha, a presidenta Dilma, ela tem conciliado a sua visão atenta de gestora com a ternura de vó do Gabriel. E dessa forma tem sido muito empreendedora no sentido de fazer com que o seu governo, ele anuncie uma série de medidas para esse enfrentamento da crise que é internacional, mas que pode causar reflexos aqui no Brasil. Nós vimos isso com um interesse muito especial, porque além de vermos o aquecimento da economia, que isso representa uma arrecadação maior e uma redistribuição melhor e maior de FPM para os municípios, também a possibilidade de nós, prefeitos, sermos atendidos com equipamentos, com máquinas, com ônibus e mais do que isso. E vermos aqui, no dia de hoje, enquanto a Europa anuncia medidas recessivas e cortes nos orçamentos, nós vimos aqui hoje a presidenta assinar uma medida provisória que amplia o investimento de recursos, amplia o que nós imaginamos de aquecimento na economia, no fortalecimento da indústria nacional. E mais do que isso, nós vimos aqui o anúncio de investimentos, na sua grande maioria, em dois setores que são fundamentais para o cidadão brasileiro, que é a educação e que é a saúde. Sim, então o senhor acha que é bastante importante para a economia, sem esquecer então da educação do seu município. Muitas pessoas lá moram na área rural, vão ser beneficiadas com esse transporte da casa, da chácara até a escola? Olha, a exemplo do que acontece no meu município, acontece nos demais municípios da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nós somos os municípios que temos as maiores extensões territoriais. O município de Quaraí, por exemplo, ele tem 3.200 quilômetros quadrados. Nós temos mais de 1.200 quilômetros de estradas vicinais. Nós temos transporte escolar que percorre mais de 200 quilômetros por dia para transportar um único aluno. E quando a gente vê um incremento na nossa frota de mais um equipamento, de mais um ônibus, que vai beneficiar aquele homem que está lá no setor primário, lá no campo, produzindo, nós não temos dúvida que isso é qualidade de vida para a nossa gente. Impedindo a evasão escolar. Impedindo a evasão escolar e também dando aquele recado para o homem do campo que fique lá, porque tanto os governos municipais quanto o governo federal estão proporcionando políticas públicas para que ele lá permaneça produzindo e fazendo com que a nossa economia também cresça através da sua produção. Hoje foi o anúncio dos investimentos, da ampliação dessas compras governamentais, entre elas os ônibus que vão beneficiar Quaraí. E a expectativa para a assinatura do termo que vai realmente repassar esses recursos federais ao seu município gaúcho? Nós ficamos muito felizes com o anúncio do ministro Mercadante, que colocou aqui para todos os prefeitos que vai ser muito desburocratizado o processo. Ou seja, uma vez estando no CIMEC, o prefeito já faz a assinatura eletrônica desse termo e imediatamente, segundo o ministro, em 48 horas o recurso já fica disponível às comunidades. E na avaliação do senhor, o ministro da Educação, a Luísa Mercadante, também falou sobre os pregões eletrônicos. Isso é bem mais fácil para a gestão municipal, para o prefeito? Não só é mais fácil, como é mais transparente e faz com que a gente pratique um dos princípios da licitação, que é a economicidade, sem falar nos demais quatro princípios ali que ficam extremamente fortalecidos com o pregão eletrônico. Nós, no nosso município, já exercitamos as compras através do pregão eletrônico, temos tido uma economia considerável e isso pode ser visto também através da exposição do ministro Mercadante, que demonstrou tecnicamente a eficácia e a economicidade do processo de compra eletrônica. Muito obrigada por sua entrevista, prefeito. Mais informações sobre as medidas anunciadas hoje aqui no Palácio do Planalto estão no site www.fazenda.gov.br e especificamente sobre as questões dos ônibus escolares, das quadras esportivas cobertas e também dos móveis escolares no site do Ministério da Educação. www.mec.gov.br Malu Obrigada, Daniela, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Daniela, e a TV do Governo Federal, 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 a TV do Govern